Música E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, final de semana é assim, meu quarto vira uma locadora Esse é o vídeo número 2, dessa vez o convidado é Fabrício aqui Um amigo, parceiro do canal, né? Sempre tá acompanhando os vídeos aí, dando aquela força dentro do início E ele queria recordar um pouquinho o tempo de locadora, né? Das antigas aí, que ele jogava no nosso querido Super Nintendo aí Então, vamos jogar aqui um pouquinho do Final Fight 3 Só pra curtir mesmo, galera Finalzinho de semana aí Então eu vou escolher aqui o Hangar E ele vai com o Gaio aí, né? O Bui, né? Eu conheci como Bui, né? Vocês conheciam como Gaio, ele não manja de inglês, então ficou com o Bui mesmo Então vamos sentar a porrada aqui nos carinhas aqui Então, Fabrício, fala aí o que você jogava mais no seu tempo de locadora Era só o Final Fight mesmo, porque assim, no tempo de locadora Eu não conheci você, né? Eu conheci agora já depois de uns Cinco anos Cinco anos, seis anos, é que nós nos conhecemos Então eu não acompanhei o seu tempo de locadora Fala aí um pouquinho aí, qual era o jogo que você jogava no locadora Que você curtia Eu jogava muito o Mario, o clássico, né? O Mario Oder ou o Mario Alistar? O Mario Oder, né? Que aqui no Nordeste, galera, pra vocês que não sabem, viu? É, no Nordeste aqui é conhecido como Mario da Burrinha, viu? O Mario Oder é Mario da Burrinha Certo? E o Mario Alistar é conhecido como Mario da Peninha, né? Isso aí foi uma perita aí pra galera que colocou Os menores aí na locadora Então, continuando aí, Fabrício, qual era o meu? Bomberman Bomberman, muito bom, bomberman Megaman, outro game muito É só clássico, a gente jogava clássico, né? Mario, Megaman, Bomberman, isso aí não tinha uso Chegava na locadora e tinha que ficar na fila Se só tem uma fita de Bomberman ou do Super Mario, não tinha uso Chegou, tinha que esperar mesmo Naquele tempo era 25 centavos, uma hora Isso mesmo, 25 centavos é uma hora Eu acho que isso aí era o quê? Em 96, 97, né? É, nos anos 90 ainda, né? É Porque o assunto na locadora que começou a chegar aqui foi em 94, 95 A locadora de Super Nintendo Em 93, 92 o Mega Drive já tinha aqui, galera Ele não alcançou não, mas eu alcancei a locadora de Mega Drive Mas ele já acompanhou aí, já depois de, acho que em 95, por aí Ele chegou a jogar o Super Nintendo na locadora É, eu sou mais velho, né? Na verdade eu sou mais velho nos games aí E é isso aí, viu Fabi, isso aí é pra bater nos caras aí, não é em mim não Eu já começo batendo aí, tô na porrada Bora lá Não sei se eu faço o Super aqui, não sei se eu acertar o Super aqui Não sei se eu falo nada É, e no Playstation 1 também, você chegou a jogar uns games também Joguei É, gente aí É, Briga de Rua, né? É, era o Briga de Rua, se não me engano, era o Fight de Força, né? É, isso aí O Fight de Força era o Briga de Rua O Briga de Rua é, eu conheci muito Muitos aí que eu não me lembro não Vigilante 8, né? Acho que a chegada da jogadora Sim, joguei Vigilante 8 Medalha de Honra Ah, medalha de honra é clássico E eu vou trazer um game play pra vocês de Medalha de Honra, galera Também, eu tô devendo aí o Medalha de Honra de Play 1 aí Esse clássico aí que não dá pra ser esquecido não, né? É um clássico mesmo Medalha de Honra, eu acho que foi o melhor jogo Em primeira pessoa da época, não teve outro jogo não Não teve, não teve um, não teve quatro E desculpa aí os amantes desses jogos aí Mas Medalha de Honra foi o melhor Sem dúvida, né? Sem dúvida mesmo O melhor jogo foi Medalha de Honra É, no Nintendo eu joguei muito, né? Eu jogava muito nas locadoras E também eu trabalhei Três locadores Trabalhei muito em Mega Drive Trabalhei em dois locadores De ficar Nintendo, né? A minha primeira bicicleta eu comprei com o dinheiro da locadora Saí juntando dinheiro, né? E se eu não me engano eu ganhava era cinco reais por semana, galera Cinco reais, hein? Ganhava por semana E o dono da locadora também me dava umas coisinhas, né? Também, que eu precisava Mas aí eu saí juntando Ainda me lembro Eu comprei minha bicicleta Foi trinta e cinco reais Trinta e cinco reais Foi o dia que eu comprei minha primeira bicicleta É muito bom, né? É tudo real É, é tudo real A história de locadora É muito bom, cara Infelizmente isso aí Hoje em dia não existe mais Acabou, né? É, todo mundo não se senta mais Pra jogar uma gameplay assim junto Hoje em dia cada cara na sua casa É, o conforto é isso aí É Você joga online Multiplay com várias pessoas Do lugar do mundo Cada cara na sua casa, né? Mas eu preferi essa daqui Junto com os amigos mesmo É mais divertido A gente sorrir, né? A gente brinca É diferente daquele modo online Já é isso aí, galera História de locadora Tem muita coisa boa Pra ser contada Eu acho que vocês deveriam trazer mais vídeos também Pra gente jogar com os amigos Falando um pouquinho da locadora Eu vou trazer mais vídeos aí Eu vou convidar outros amigos aí também Que jogaram comigo nas antigas na locadora Outros gamers aí Eu sei que vocês curtem esse tipo de jogo aí Vou trazer outro vídeo aí também Com o amigo Nielo, né? Que teve lá no outro vídeo lá Que vocês virem do Mortal Kombat Do João Paulo, do Daniel E aí eu vou trazer um vídeo com ele aí Bem especial Do jogo aí, galera Do Mega Drive Eu não vou citar agora não Mas esse vídeo vai ficar bacana E vocês querem ficar bacana esse vídeo aí Beleza? Então é isso aí, galera É, foi só um vídeozinho rápido aí Só mesmo pra recordar um pouquinho Com um amigo aqui Beleza? Isso aí é o amigo Fabrício Pra quem não conhece Ele tá sempre comentando lá meus vídeos E eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Falou, pessoal Tchau 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 Tchau